O Monólogo Como é um monólogo e ninguém fala com ele, né? Você não sabe o nome dele, ele não se apresenta. Então, não tem nome. É até engraçado, o texto não tem... É um bloco. Aliás, eu burramente no começo, comprei um caneta de marcar texto pra eu marcar as minhas falas. Aí, só quando eu fui marcar que eu percebi que não faz sentido eu marcar as falas, porque só tem falas minhas. A peça inteira, você vai assistir ele tentando escrever uma peça e não conseguindo, porque ele só pensa na mulher que o abandonou. E você vai percebendo na peça que a mulher só abandonou ele, porque enquanto ele estava com uma mulher, ele só pensava na tal peça que ele ia escrever. Então, basicamente, era um sujeito que nunca está onde ele deveria estar. Esse livro ganhou, esse romance ganhou todos os prêmios de melhor texto na época que foi lançado. Foi lançado em 2007 e em 2007, 2008 ganhou praticamente tudo, até prêmios lá fora também. É um livro lindo, muito forte e que o Bruno Lara Rezende adaptou pros palcos. e a gente tentou manter a crueza e a poesia e a verdade que o Cristóvão Tessa e a coragem que o Cristóvão Tessa teve em escrever essas palavras. Esse personagem, esse é um romance, é uma ficção, mas é muito inspirado na própria vida do Cristóvão Tessa, o autor do livro, que se inspirou na vida dele com a relação dele com o filho que também se chama Felipe, assim como no texto. Durante os ensaios eu tinha medo, eu falava com o Daniel, poxa Daniel, acho que tô com medo das pessoas não ficarem até o fim pra ver essa peça, porque é muito pesado, é muito forte o que ele fala do filho, rejeitando o filho. Eu tinha muito medo disso, de como que a plateia ia reagir. É a primeira peça que o Jobilac escreveu. Escreveu que tinha 18 anos e é uma peça assim pra bastante atores, então acabou que, como a minha companhia o Mondé tem muitos atores também, ele ofereceu pra gente. E a Isadora Faca no Peito, que é quem narra essa história, é uma criança de 9 anos que talvez lhe falte afeto, lhe falte carinho, falta muita coisa a ela, o fato é que ela é perversa. Na verdade, o Jobilac, ele classifica como mamutes todas essas pessoas que não têm opinião e não refletem, são pessoas que lhe faltam opinião, lhe faltam firmeza e uma certa autenticidade. Ricardo III é uma peça de Shakespeare, uma das primeiras, e é um personagem muito fascinante, é muito popular, uma das mais montadas, porque ele é um vilão e ele é ao mesmo tempo muito sedutor. Pra nós aqui, brasileiros, às vezes, ela é difícil de compreender, porque se você não conhece a história da Inglaterra, você dança em muitas coisas, e a peça continua sendo boa, mas você perde, digamos assim, as sutilezas, você degusta menos a peça. E aí, quando a gente foi estudar essa peça com a Liana Leão, a gente foi entendendo ela, e eu gosto muito de história geral, e eu comecei a estudar a Idade Média e tudo. E aí, fomos colocando, na nossa adaptação para um único ator, um pouco desse ambiente medieval, dessa questão do poder na Idade Média, fazendo um paralelo com hoje em dia. E acho que isso ajudou ao público leigo entender o espetáculo. É um texto do Nick Silver, acho que é de 94, e teve uma montagem americana que acho que não foi bem sucedido, e não foi bem recebido pelo público, e pela crítica, pelo problema que ele trata. Tipo, as pessoas não compraram a ideia do texto. Que é o filho que volta à casa para revelar um problema. Esse problema sempre causa um conflito gigantesco na família, sabe? Ele desestrutura a base familiar. Ele é pintor, dá aula na escola, e eles são realmente o estereótipo de uma família problemática, assim. Todos os conceitos delas, toda a moral de família, ela já é deturpada. A gente utilizou essa história real para contar essa história da nossa forma, assim. Isso aconteceu, de fato, em 1993, que aconteceu com Grandontina, numa cidade de 4 mil habitantes. Então, se hoje em dia a gente ainda tem essa dificuldade de entender esse assunto, você imagina lá atrás e numa cidade tão pequena, né? De interior. Isso nos deu muita força, assim, pra... principalmente pra mim, assim, do porquê eu quero contar essa história, saber que isso realmente aconteceu e que isso acontece até hoje, né? A gente parece que tá evoluindo, que tá melhorando, e, de fato, tá, mas ainda tá muito longe de ser o que a gente... onde a gente quer chegar, né? Eu faço de classe numa escola pública do Rio de Janeiro, o Colégio Estadual Dias Gomes, onde houve uma revolta dos estudantes e onde uma diretora foi hospitalizada durante essa revolta. E é o último conselho escolar do ano e quatro professoras, são as únicas que vão, né? E, surpreendentemente, chega um novo diretor pro colégio, que é um rapaz de vinte e poucos anos. O que acontece, que um pouco antes da cena, né, é que a professora Mabel enviou um relatório pra Secretaria de Educação narrando o que aconteceu no colégio. E ela, no relatório, um pouco leviano, assim, porque ela meio que responsabiliza a Edi Lamar pela... a Edi Lamar chamou a polícia, disse que foi a atitude da Edi Lamar que gerou a revolta. A peça mostra um nó que se formou na educação pública no país. E ela não apresenta uma solução, porque se tivesse uma solução, eu não teria solucionado. aes mert aes aes Obrigado.